Olá malta e sejam muito bem vindos a mais um episódio do Total War Shogun 2 com os Iko Iki, eu digo mais um mas este é apenas o primeiro normal ou o segundo no total da campanha, esta campanha que começou com uma live, o episódio de estreia foi uma live de 3 horas que a gente fez na última quinta-feira dia 31 de agosto, um dia antes dos WF Games celebrarem os seus 5 anos de canal, foi uma boa, uma ótima forma de celebrar com a última live do verão da WF Games 2017 e agora já estamos em período letivo, a partir de agora, já estamos em período de trabalho, hoje já no dia em que este vídeo está a ser lançado já é quinta-feira dia 6 de setembro e esta será uma campanha para este ano letivo sem dúvida, será a vossa campanha das quintas-feiras que substituem então a longa campanha do ano passado do Third Age of War Moss com os anões e esperamos que esta seja uma boa campanha. Quero agradecer antes de mais a todas as pessoas que estiveram na live da última quinta de estreia desta campanha, foram imensas pessoas, foi uma das lives com mais atendimento de sempre, não sei se foi por ser a última do verão, se foi por ser Shogun 2, eu sei que são dois motivos muito bons para as pessoas assistirem, mas qualquer das formas quero agradecer imenso a todos vocês por terem estado presentes e terem dado o vosso contributo, o vosso apoio, as vossas ajudas, tudo aquilo que faz sempre uma boa live que os melhores fãs do mundo ajudam sempre, contribuem sempre para isso. Portanto, muito obrigado a todos, continuamos a nossa aventura então com o Ziko Iki, o nosso, não é bem um clã, é tipo um grupo revolucionário, digamos assim, que está a lutar contra o poder do Shogunato à Chicago e basicamente contra o poder nobiliárquico feudal dos chamorais, nós não vivemos por essa regra, somos um amálgama de homens livres, de camponeses, Ronin, os poderosos, Ronin aliás, guerreiros de elite e também alguns clérigos e monges. E pronto, nós estamos neste momento em guerra aberta com os Atakayama e com os Omna, os Atakayama a gente tomou-lhes noto, aqui, eles continuam a fazer-nos alguns problemazinhos aqui nos oceanos, a tentar, enfim, sabotar as nossas rotas comerciais, algo que tem contribuído muito negativamente para a nossa economia, nós perdemos o entreposto comercial que conseguimos conquistar na live com estes barquinhos, nós vamos tentar, enfim, ver se conseguimos recuperar mais algum. Então, hoje, vamos ver se é possível, e hoje também estamos a planear seguir para Sado, aliás, já estamos a seguir para lá com esta frota, com o exército do Suzuki, o seu exército de Ashigaro, pronto para cair em Sado, que promete ser um importante sítio para a nossa economia, porque eles têm minas de ouro aqui e são uma ilha, e são um importante interposto comercial para nós, e não só, ao destruirmos Sado, acabaremos de uma vez por todas com o Zonma também, e era menos um inimigo em pé. Temos que ter atenção, no entanto, com o Stakeda, porque neste momento, se nós formos aqui à diplomacia, nós podemos ver que eles são unfriendly, e eles têm um poder muito, muito grande aqui no centro do Japão. Portanto, temos que ter muito cuidado com eles, porque eles podem ser um inimigo, podem não, serão, de certeza, um inimigo no futuro. Aqui estamos, finalmente, isolados pelos nossos aliados, obviamente que os nossos aliados dos Sakai tomaram Omi, o que não é muito bom, porque se vocês forem aqui ao Clan Management, podem ver que Omi é um dos nossos objetivos de campanha, lamentavelmente. Portanto, mas por um lado é bom estarmos para já isolados aqui, o que quer dizer que o nosso... o nosso... Shimozuma, aqui nem é sequer chamado de Daimyo, é Shimozuma, que é o nome dos líderes revolucionários, está também de livre para vir para a Etch, ou cair em cima do Stakeda, eventualmente. Portanto, assim é. Eu pergunto-me, se eu sair de Etch-Zen, o quão chateado eles ficam? Eu não devia onde ficar, porque é a nossa capital, exatamente, boa. E vou para dentro de Caga, começo já a aproximá-la aqui, e ponho-se, se calhar, aqui no centro, entre Etch-Zen e entre Noto. Noto, cuja ordem pública não é muito boa, infelizmente, ainda, sobretudo por problemas religiosos. Mas temos, neste momento, um padre, ou um monge, como preferirem, a tentar resolver a situação. Mas pronto, os Objetivos foram hoje, então, uma altação, desembarcar em Sado, tomar Sado, e acabar com o Zonma, e começar a ver aqui a situação com os Takeda. Obviamente que estamos em guerra aberta com os Atakeyama ainda, mas não vamos prosseguir com essa guerra, porque os Atakeyama estão nesta ponta da ilha. Eu gostava muito, 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 muito de lhes pedir paz, porque não me interessa continuar a guerra com eles. Eu até vou tentar uma vez mais. You might be able to come to an agreement. E se eu lhes... Pera lá, talvez se eu destruir o Zonma primeiro... Ah, não, mas eles não são amigos do Zonma. Mas eram, não eram? Eu acho que eram, até porque eu, quase no fim da live, eu quebrei ali um cerco que eles estavam a fazer a um dos meus portos. E os gajos apoiavam-se um ao outro. Se eu vos pagar... 100. Ok, eu vou lhes dar... Ai, não, eu estou com medo de perder o meu dinheiro todo. Não, ok, ok, ok. Ok, não precisamos da paz, já. Então, vamos tomar SAD ao primeiro e depois lidamos com essa situação. Ok. Esqueço-me sempre desta frota, caramba. Eu posso ter que aumentar as taxas em breve, porque eu vou perder aquela coisa do Agrarian Toll, aquele imposto sobre os agricultores, como estava a dar um bocadinho mais de dinheiro. porque senão vou ficar na bancarrota, isso é que eu não posso permitir. Eu até podia demandar aqueles trade ships, porque eu estou muito duvidoso agora que... que eu consiga encontrar um entreposto comercial livre, neste ponto do jogo. Mas ainda não estamos no negativo, ainda não estamos. Mas eu acho que não vai compensar muito, porque cada um deles só tem tipo 50 de upkeep. Acho que não é tipo o suficiente para fazer uma grande diferença. Eu vou só aqui ver se eles já libertaram isto. Às vezes libertam. Não. Ok. Então vamos ver se libertaram aquele. Pode ser que sim. Deixem-me mexer aqui estes barquinhos, porque eu estou mais a esquecer constantemente deles. Onde é que está? Onde é que estão os meus barquinhos? Já estão aqui. Daqui a pouco já demos a volta ao continente todo. Só nos falta basicamente conhecer os dat, é? Acho eu. A única fação que nos falta conhecer é que sair daqui. Os dat tem que, se vocês lembram bem, com quem a gente jogou foi a primeira campanha, a primeira fação com quem a gente jogou aqui no... no... no coisa, no... no Shogun. O meu problema é que se aumentar os impostos vai acontecer aqui um drama. Se eu fizer Raid aqui... Ganho um extrazinho? Ganho. Ganho. Ok. Mas eu prefiro ficar perto de Sado. Que é para desembarcar já no próximo turno. Eu também vou um bocado de olhos fechados, eu não sei como é que é a força que eles têm ali a defender. Provavelmente tem um full stack, porque é uma fação única. E já estou no negativo. Puta que pariu. Por que agora estou no negativo? Vem-me explica isto. Ah, vou ter que aumentar os impostos. Quem não gosta, anotam. E a XM não gostam. Ixi, e não gostam de que maneira. Eu acho que vou ter que aguentar... uns turnos no negativo. Ei! Ei, o que aconteceu agora, meu? Voltei ao normal... What the fuck? Tipo, voltei ao normal, agora estou a perder menos 308. Isso é ridículo. Está a perder menos... Menos 5, ou lá o que era, agora estou a perder menos 308. Isto não se percebe? E se eu fizer isto? Espera lá. Vai dar ao mesmo, não é? Ah, mas não pode ser. Olha, vamos ficar quase em bancarrota durante este final do próximo turno. Bom, mas eu posso desembarcar aqui e fazer trade aqui um... Cercar isto. E ganho 164 no próximo turno. Também vamos ganhar mais aqui 5% de tax. Senão vou ter mesmo que me desfazer daqueles barcos. Mas ao que eu digo, aqueles barcos não fazem assim tanta diferença. Vamos ficar com muito pouco dinheiro no próximo turno. Estamos urgentemente a precisar de... Querem em cima dos ondas. Obviamente que se a guerra for para ser contra o Stakeda, que é o mais provável... O que eu irei fazer... É o seguinte. A partir de Sado... Atacar o Stakeda. Ali na parte central do reino deles, digamos assim. E... Simultaneamente atacar também do outro lado. A Tori foram destruídos. Os grandes classes estão a ser destruídos que nem moscas. Sério que não desembarcamos ainda? Ainda estás a usar com a minha cara ou o que? Puta que pariu, meu. Ah, já está. Ok. Mas por acaso não estão assim tão bem defendidos aqui? Não posso fazer... Querer-se cercar aqui uma destas cenas, mas não consigo. Ah... Mas aqui conseguimos. Quer dizer, não conseguimos não, neste turno não. Puta que pariu. Ah, estes gajos não conseguem fazer isso, porque são trade ships. Não, mas isto parece que está livre. Parece. Ai, conseguem, conseguem. Então... Então porquê que não apareceu a espadinha? Porque não estávamos perto o suficiente. Ok. Deixem-me ver aqui as tecnologias. Nós temos que continuar a investir em coisas que têm dinheiro. E comida. Portanto, vamos fazer mesmo isto. O Johnny Idol. E depois temos que começar a pensar em coisas militares também. Porque estamos a cagar um bocadinho nessa parte. Ai, quando a gente tiver esta mina... Vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E os Onuma vão cair relativamente fácil, eu acho. Vão cair relativamente fácil. Não é que a parte militar aqui nos interesse muito, 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 malta. Porque... Na parte das tecnologias, até... Só se for mesmo tipo para as armas de fogo. Ou para ter mais moral. Ou mais capacidade de recrutamento, ou assim. Não é tanto para desbloquear novas tropas. Porque... A variedade de tropas não é muito grande, com os Ekoiki. A gente já aprendeu isso no último episódio. Puta que pariu. Shozokabe. Vão voltar para lá? Não, vão correr atrás de mim. Já se foi esta frota para o caraças. Foda-se. Esqueçam os entrepostos comerciais. Isto é sempre uma coisa que eu acabo por desistir. Mais tarde ou mais cedo. Porque acha-se muito dinheiro com um upkeep de navios bons. Para manter as frotas marcantes. Bem, mas libertou algum upkeep acolá. Eu acho que Sado vai compensar ter Sado. E ainda há ali um entreposto comercial a Norte das Terras dos Dáticos. Pode ser que eu até recruto uma frota marcante para ir para ali. Porque ali está bastante isolada. Do resto do mundo. Isto era bom para mim. E eu precisava mesmo. Era de uma paz com os Atakayama. Porque apesar de não estar a fazer muita diferença. Esta guerra. Porque, enfim. Eles não estão... Ah, 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 ah. Não, não. B-Street e o Caraças. Vou querer em cima de vocês. Agora que eles viram que a gente chegou ali. Estão cheios de medo. Olha o brigadinho aos barcos piratas por destruírem os barcos dos... Dos coisas. Dos Onma. Eu estava a dizer isto porque... Os Atakayama, apesar de não estarem-nos a fazer guerra direta em termos terrestres. Estão-nos a causar muitos problemas a nível de raid das nossas rotas comerciais. E isto não é bom. Isto não é nada bom. Só nos falta encontrar os Atakay. E até já podemos... Ver se ocupamos aquilo para nós. Mas provavelmente os Atakay já têm este entreposto sobre a mão deles também. Não me admiraria muito. Eu até podia atacar esta mina primeiro. Para reduzir a capacidade de dinheiro deles e a capacidade de recrutamento. Por esse lado. Mas não... Acho que não me interessa muito. Porque eles não têm outros sitos de recrutamento. Se eu ser caçado, eles não têm por onde ir também. Na boa verdade. Não têm por onde recrutar para auxiliar aqui em Sado. Portanto, mais vale cercar mesmo diretamente Sado. Aliás, eu vou fazer uma auto aqui porque o nosso balanceamento de força é enorme. Como estes exércitos são enormes. Os japoneses, caramba. Ah não, continua a auto. Ok. Só perdemos 106 homens, a sério? Boa. Se eu tivesse cercado isto mesmo, tinha perdido. Mas muito mais mesmo. Portanto, foi uma boa decisão irmos para auto aqui. Eu sei que eu digo e gosto sempre de mostrar o que fiz nos data. A última batalha contra cada um dos grandes clãs. Ok. Vamos ocupar pacificamente, por causa da ordem pública. O Suzuki sobe em ranking e vejam como a nossa economia já subiu também. Boa. Eu podia tentar retornar esta frota, mas acho que não temos dinheiro suficiente. Acho que é 700 e tal para retornar a frota. Portanto, não vou fazer. Ah pá, foda-se para este lag, meu do caralho. Está a me irritar isto. Temos as minas. Não é preciso reconstruir. É preciso reconstruir o castelo. Pois. Eu não sei se as minas já nos estão a dar dinheiro. Eu acho que só quando reconstruímos o castelo é que isso acontece. Suzuki sobe de ranking. Temos aqui nos retainers. Master Armor. Mais um de armadura para o bodyguard do general. Go board. Mais um comando quando atacar. Enterra. Ok. Prefiro armadura para o general. Porque eu costumo ser pouco cuidadoso com a minha cavalaria de general. E às vezes podem ficar demasiado envolvidas corpo a corpo, em vez de ser só de carga. E portanto, um bocadinho de armadura podia ser bom. E nós aqui, se o nosso líder da facção é um estratégia, o Suzuki é um guerreiro típico. Portanto, vamos pôr aqui mais melee defense para o general e o seu bodyguard. Vamos começar por aqui. E aí vamos seguir aquela linha. Ok. E nós aqui? Não temos... Ah, pensei que temos coisas para... Para cercar. Mas não. Temos os piratas, no entanto. É preciso ter cuidado com eles. Eu queria retrenar esta frota e depois levar o... Eventualmente o Suzuki para... Para aqui. Para Echigo. Começar a guerra com o Takeda. Mas não estou muito interessado em... 725, pois. No próximo turno conseguimos fazê-lo. Mas, por outro lado, não estou muito interessado em... Pá, em... Em deixar-se tão rapidamente. Até porque... Até porque estes gajos não vão ter ordem pública muito positiva. Temos que estar aqui bastantes turnos para... Enfim, convertê-los. Vou recomeçar é os recrutamentos aqui para o... O nosso... General. Ou então não. Que ainda não temos. Quero que ele seja mesmo um exército de elite só. Pronto, então não vamos gastar nada. Vamos fazer uma coisa. Vamos trazê-lo... Para Noto. E o nosso monge pode já ficar aqui... Tipo... A investigar as terras do Takeda. E a causar já algum... Alguma conversão. Apesar de Echo, aparentemente, ser de maioria... Ico. É assim, senhora. Mas pode ajudar-nos a desmoralizar os exércitos enquanto que a gente... Que é a minha palavra. Se eu recrutar aqui um coiso eles devem ficar contentes, acho eu. Um... A chegaram. E posso, entretanto, pôr o meu... Daimyo lá dentro. Que é para ele também já ajudar a converter. Sim, senhora. E depois desta tecnologia daqui a oito turnos, nós vamos seguir para o Bushido. Ah... E pá... Porque podemos ter Katana Ronin. Se fizermos isto, podemos fazer um Sword School. Mas vejam, depois não há nada que me interesse muito fazer aqui. Em termos de recrutamentos. Não me permite ter grandes coisas. Qual é aquele para os... Os monges? Nagnata Dojo. Ah, afinal precisa-se de Nagnata Dojo. Mas porque é que me diz... Não me diz que através de Nagnata Dojo eu posso recrutar os outros gajos. Quer dizer que ao fazer o Bushido já posso recrutar os Katana Ronin automaticamente? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Que é para também fortalecer este exército com algumas Katanas. Porque, honestamente, temos é lanceiro só. Pá, só que os gajos são muita caros. São muita caros. Continuo a confiar nos meus aliados aqui. Para que eles não me lixem pelas costas. Esperemos que não. Vamos passar para o Inverno. Que é sempre uma altura má para estar em território inimigo. Sempre uma boa altura para paz. Paz temporária, digamos assim. E assim, acho que já podemos retornar os nossos navios. E vai daí, não sei, se temos dinheiro ainda suficiente. Mas eu acho que a nossa economia devia subir agora neste turno com aquelas minas de ouro. Porque agora vamos conseguir reconstruir o castelo. Epá, os Shouzokabe estão muito cá em cima. Olhe, 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 olhe. Onde eles chegaram. Pessoal, minham eles estão muito perto de Etchison. Também não sei porque estou em guerra com eles, honestamente. Não percebo isto. Olha não, estou a perder mais dinheiro. Não se percebe estas coisas. Mas é, vejam isto. Tem um full stack, meus. Shouzokabe, porquê é que estamos em guerra, meus? Foda-se. Mas eles nem sequer pensam. Olha, há alguém que vai ter que voltar para aqui Há alguém que vai ter que voltar para aqui Porque os seus acabem estão muito perto Será que vale a pena estar a gastar dinheiro nesta frota? Será que custa a queda? Tem assim frotas tão boas que os meus homens não consigam resistir? Acho que não Portanto, se calhar mais vale investir é mesmo Aqui em mais tropas Tropas boas Estes gás são muito caros Os Ziar e Ronin E os bons Ronin também Se calhar vou ter que cagar um bocado nos Ronin para já Não vou ter dinheiro ainda para ter exércitos Ronin completamente É, vamos ter que recortar a unidade Está a chegar Ok Portar umas katanas então que não temos E umas lanças Porque os shows acabem bem aí e vão me lixar Eu não quero estar a aclarar a guerra ou está a queda já já Se eu fizesse isto aqui Open Pit Gold Mine Ia-me dar muito mais dinheiro Mas primeiro que eu conseguia fazer isso A minha economia não subiu assim tanto Com Sado Dá para sobreviver Vá Era uma questão também de esperar Que os shows acabem nos caem em cima Os gás são todos recortados no mesmo turno Aparentemente sim Não, caramba, estamos sempre a esquecer de chegar Ainda não chegamos às terras de Date Não, já chegámos Ah não Não é Aquilo é Aquele azul escuro é a Date Acho eu Porque eu me lembro bem Ai meus amigos Mas eu estou com medo dos shows acabem agora Porquê Que eles vêm tão longe para me atacar meus Eu acho que estas linhas amarelas são as minhas trade routes E aí vêm os gajos E vêm mesmo em minha direção Parece que estão a trazer mais reforços ainda Através daquele estreito Que caralho Só me faltava estes agora É que só me faltava mesmo Sakai, preciso da vossa ajuda Eu não sei se eles entraram em guerra connosco Do nosso lado Quando os shows acabem nos declararam em guerra Honestamente não me lembro Mas eu acho que sim Eles não entraram com os Atakayama Mas entraram com os Atakayama Ah, o Shogunato, ok Os Uesugi Ainda não foram os Date A sério, meu Os Date ainda não fizeram grandes avanços aqui Agora sim Não, Mogami Ainda há aqui gajos, meu Ai não, os Date foram destruídos Eu já me esquecia disso Os Mogami é que ficaram a dominar esta zona Olha, olha O que eu digo Faltam poucos grandes clãs Nos mares ainda Quase todos já morreram Ok, vamos ver aqui Mogami Unfriendly Puta que pariu Os únicos gajos com quem a gente pode trocar São gajos que não nos interessam Acho que são aliados de Estakeda, não é? Pois Nós já estamos a trocar com eles Quer dizer que se entramos em guerra com Estakeda Que isso vai acontecer Vamos quebrar esses pactos comerciais Muito provavelmente O que não é bom Ao menos este lag está a me irritar demais Ok, até parei a gravação e voltei a gravar Para ver se era um problema do Handicam Que eu acabei de gravar um vídeo da Europa Bárbara O nome também é um bocadinho E estava a me dar o mesmo problema Eu não sei até que ponto é que Eu não poderia trazer estes gajos de volta Para reforçar Contra os shows ou cabem Mas acho que não vão chegar a tempo, pois não? Porra! Que irritação, meu Agora já não sei até que está a frota deles Isto não é mesmo Devia ter aqui um barquinho A explorar esta zona Vou trazer estes gajos para aqui outra vez Mais um katana Mais um destes Ficamos com 4 ou 5 Yaris Algumas katanas também Preciso de mais arqueiros e mais cavaleiros também Mas eu não me sinto segura de que lara a guerra aos shows ou cabem Ou hoje está queda ainda De maneira alguma Deixe-me usar estes barquinhos para investigar aqui a costa deles Olha como é que isto está Está muito mal defendido Honestamente Mas depois o meu problema de avançar para aqui É que para além de estarmos isolados só com o exército Depois os Mogami podem nos cair em cima O que eu acho melhor é avançarmos em conjunto Se eu conseguisse algum pacto bom com os Mogami Eu até ia Mas eles são unfriendly Não estou dando acceptable Eles são aliados dos Uesugi Se a gente falar com os Uesugi Também são unfriendly Puta que os pariu Mas nós temos inimigos Em comum Os Atakeyama Fala-se Se são aliados dos Mogami Pois Ninguém gosta de ninguém caramba Raio do mundo Raio do mundo Ah pá É preciso de um barquinho aqui Para ver onde é que andam os Chozo Kabe Se calhar vou destacar aqui um barquinho desta frota No próximo turno Para vir investigar Falarem frotas Esta continua Agora não para descobrir facções Mas para ver se conseguimos dominar Aquele entreposto comercial Pró Mas os Mogami Já lá estão Não é? Os Uesugi Também estão quase mortos I-I-Tso-I-Sagami Lembro-me bem Daquela península no sul Caramba Fogo O que eu sofri ali Contra os Odds Ou precisamente Foram batalhas duríssimas Quando eu joguei com os Date Foi uma das campanhas mais desafiadoras Que eu fiz até hoje No canal Sem dúvida alguma Ah já estão ali os Chozo Kabe Já desembarcaram Ok Sem dúvida Uma das mais desafiadoras Malta Mas Foi uma das que eu mais gostei De jogar também Adorei completamente O Chozo Kabe é muito fixe É muito fixe mesmo É super desafiador Eu acho Eu continuo a dizer que é o jogo mais difícil do Total War que existe Vanilla Irrita A pessoa passa-se Mas Eu fico sempre contente Quando começo uma nova campanha aqui E tenho pena De só estar ainda na segunda Aqui no canal Porque eu quero trazer muitas mais no futuro Ok Chozo Kabe Já estão ali A pessoa minha Os Odjo Quebraram ali Põe lá Outro joito à queda Boa Isto pode ser bom para nós Não sei que eles matem uns aos outros Foda-se Puta que pariu Já tem um full stack meu Mas se eu conseguir jogar isto bem Conseguirei defender Hatches and Bain também Também temos aqui uma guarniçãozita Temos algumas unidadesinhas já a recrutar Continuar a recrutar mais Como é óbvio Preciso talvez de mais Um arqueiro Como é Como vai ser defensivo Noto ou não está contente Noto ou não está nada contente Eu não tenho dinheiro para recrutar nada Foda-se Vou precisar do meu Coisa aqui outra vez Eu não quero é rebeliões Isso é que eu não quero De maneira nenhuma Pronto Estou a ver Acordem público É uma bosta aqui Eu vou ter mesmo que ter um barquinho Só para investigar aqui a costa E vou continuar este aqui A ver como é que está em Hatchigo Ah estão a ver Tem um full stack os gajos Preciso ter cuidado Eles têm tropas boas Já têm tropas samurai Deixem-me ver aqui A última região deles E tem uma frota do caralho Isto é preciso ter muito cuidadinho Esta campanha Vai ser muito difícil Nós ainda não vimos nada Ainda não vimos nada Ai Ah mas este lag está-me a tirar do sério Bem eu acho que no próximo turno É quase garantido Quase quase garantido Que estes gajos vão cair em cima de nós Em Hatches Portanto vamos ter que defender Nós teríamos uma boa batalha defensiva Mas eu espero que seja O último Do Shosokabe a nos atacar Porque eles ainda têm Uma frotazita Que vem aí Que eu já reparei Que pode nos lixar também Mas esperamos que não Que é para a gente poder destacar Este exército em breve Para vir aqui para as terras de destaque Porque a gente está a precisar De fazer expansões agora Seriamente A nossa economia não está Não está muito boa E nós somos um Um clã muito Comercial Nós não sobrevamos muito Através da agricultura Ao contrário da maior parte dos outros E mesmo assim A economia é má Ok Eu vou passar turno E eu tenho quase que eles vão Nos atacar em Hatcheson Se eles não nos atacarem Neste próximo turno E bem Eu lutarei a batalha No próximo episódio Porque também Depois já não temos Muito mais tempo Porque esta batalha Adivinha-se grande E aquela frota Está aí para colar Ah já vem aí Mas temos mesmo Que sobreviver aqui Bem isto é quase tudo E área a chegar O que é ótimo para nós Tem imensos arqueiros O que não é nada bom A disparar lá para dentro Faz aqui Quick Save Porque isto está Uma ideia de dar Eu sei porquê E malta Vamos lá a batalha Então Que se isto Andar para frente E aí Tchau. Tchau. Um grande discurso por parte do nosso líder. Peço desculpa a malta de ter, enfim, cortado. Impossível hoje, eu não sei o que é que se passa. Não sei o que é que se passa mesmo, mesmo, mesmo. Não se entende. É, pá, é demasiado. Ok, eu não sei onde é que eles vêm. Eles têm muitos arqueiros, é o que me preocupa aqui. Porque os arqueiros têm vantagem. Têm vantagem neste tipo de batalha ainda. Portanto, eu não faço a mínima ideia de onde é que eles vêm. Não faço a mínima ideia. Eles podem vir de qualquer lado. Portanto, eu vou distribuir os meus arqueiros da melhor maneira possível. Os meus running arts. Espero que eles valham bem o dinheiro, honestamente. Porque foi-me prometido. Eu não percebo nada, meu. Não percebo nada. Tipo, isto saltou para o ambiente de trabalho. What the fuck? Ah. Desculpem lá, malta. Isto foi para o ambiente de trabalho. Porque o meu Firefox estava aqui a fazer upload de um vídeo e crashou. Não sei se é isso que estava aqui a fazer problemas. Não faço a mínima ideia. Espero bem que não. Vou pôr estes gajos meu todos nas paredinhas. Porque o mais protegido possível. Vocês aqui o mais isolado possível cá para trás. Eu não tenho que sair para parar a chegar. Pronto. Em meu general. E isso fica um tipo aqui. Porque agora realmente like parou um bocadinho. Um bocadinho. Continua. Pá, não vem ninguém dali. É sério. Ah não. Vem, 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 vem. Bem, 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 bem. E é tudo... Yaris. Nós já defendemos este sítio no último episódio. Mas Ronin tem um bom range. Tem um bom range, sim senhora. Vem muitos arqueiros daqui. Aliás, daqui só vem arqueiros. Aqui também só vem arqueiros. Ih, puta que periu. Quantos vêm daqui? Então estamos a levar no pelo aqui. Ainda bem que temos estes gajos todos acumulados aqui. Que é para receber aqueles gajos. Agora, vocês provavelmente vão ter que lutar corpo a corpo. Não me admiraria muito se eu tivessem que fazer. Mas eu penso que vocês são bons. Corpo a corpo. Penso que sim. Ou pelo menos espero que sim. Mas quer dizer, eles não estão a conseguir fazer assim tanto de estrago como seria de esperar. De fogo, aqui já me lixaram bem, meu. Esta batalha vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Muito difícil. Aguentem-se aqui. Ih, meu. Então vem daqui, afinal, também. Não se percebe nada. Estes gajos estão a sair desse sítio porquê? Vocês estão a deixar isto desprotegido aqui, este flanco? Vocês estão tolinhos da cabeça ou o quê? Olha, 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 olha. Eles rodem todos aqui em cima de mim, meus. Vocês não podem deixá-los entrar cá dentro, caramba. O que é que vale? Como eu digo, eles são Iaris, portanto têm um moral muito má. Os nossos Iaris são superiores a qualquer outro. Mas eles têm muitos arqueiros e os arqueiros estão a chatear aqui. Estes Ronin. Ronin, concentrem-se nos arqueiros deles, porque os arqueiros também são bons corpo a corpo, porque são samurai. Portanto, concentrem-se nos arqueiros, por favor. Estes aqui estão corpo a corpo, também estão a sofrer bastante. Vocês não estão a ajudar nada, caramba. Olha aqui, gajos para matar, meus. Para que é que vocês estão aí lá para fora? Quebrem-nos aqui, boa. Aqui quebramos. Quase, quase, quase. Quase. Nosso general. Apesar de ter aqui. Aqui quebramos, boa. Ponham-se aqui. Arqueiros para aqui. Estes gajos vão demorar um bocadinho a retenar. Eu fiz aquele edifício para Replenishing, o que foi bom. O gajos quebraram deste lado. Boa defesa, boa defesa aqui, malta. Boa defesa, sim senhora. Vamos a quebrar um pouquinho aqui, mas... Vamos a aguentar. Os arqueiros deles é que estão a causar ainda bastantes problemas. Por exemplo, já não me resta a cavaleira nenhuma para perseguir o inimigo. Caem-se aqui em cima deles. Está nada, está nada. Não inventem. Não inventem. Caem-se aqui. Eles são a chegar também. Tem aqui uma cavalariazita. Destrona. Os bozos deles também estão a aparecer. Shozokabe. Enviados pelo Shogun ele próprio. Para nos causar problemas aqui. O Shogun já está a ver que nós somos uma ameaça, mas é. Ih, meu. Ih, puta que pariu. Que vêm estes agora por aqui acima. Eles são mais que as mães, caramba. Para ali. Forra, estes gajos não quebram esta cavalaria. Vamos quebrá-los aqui com o meu general rapidamente. Que é para lidarmos com os outros que estão a vir pelo outro flanco. Eles não acabam. Eles não acabam. Quebrem. Vamos estar-vos a batalhar um pouquinho de perto, malta. Ok, vamos atrás destes arquejos da merda, meu. Já me estão a irritar a sério. Agora, vamos lá. Toda a gente em cima destes arquejos, porra. É, o problema aqui foram os arquejos, sem dúvida. Nesta batalha. Porque de resto até está tudo muito bem. De que estes de ar e que foram... Mal foram usados. Boa. Boa. Quem luta ainda? Ninguém. Continuem. Persigam quem puderem. Se só os acabem a aprenderem que... Os Zico e Kiki estão aqui para lutar. E para sobreviver contra o Shogunate. Fujam! Fujam! Digam aos vossos mestres. Nós não vos conseguimos apanhar. Costly Victory. Isto foi mesmo só porque perdemos alguns homens. Porque de resto, eu acho que foi uma batalha bastante clara. Vamos até para aí 50 minutos. Ou à volta disso. Portanto, vou... Vou... Acho que vou terminar por aqui, malta. Fica o episódio feito por aqui. Estamos quase com uma hora também. Qualquer das... É uma maneira de terminar. Celebrando com esta derrota contra o Shouzokabe. Derrota dele. E uma ótima defesa. Estamos a recrutar as novas tropas para o nosso Daimyo. Pelo poder vir a lutar contra o Stakeda. Juntamente com o... O grande Suzuki. Que hoje tomou Sado e destruiu com isso o Zoneman, mais um inimigo. E conquistou as minas de ouro para nós. O que foi bastante bom. Considera uma vitória pírrica à sério. Oh! Temos que ainda caírem em cima daqueles gajos. E pronto, malta. Foi sem dúvida um bom episódio. Procuramos agora então, no próximo, cair em cima do Stakeda. Ver, no entanto, se os Shouzokabe ainda vão cair em cima de nós ou não. Parece-me que eles estão a trazer uma outra frota. Apesar de ser com um exército mais pequenino. Nós estamos a trazer de qualquer maneira aquele barquinho para investigar a nossa costa, digamos assim. Vamos só caírem em cima destes gajos para acabar com eles. Uma alta. Porra, estamos a perder tantos homens a sério, meu. Uma alta ou assim. Logo... 96 homens ainda, que foram a vida. Contra este restinho. Ok. E podemos voltar para Edges, entro para retreinar. Uma vez mais. Retreinem, retreinem, retreinem. E continuem os recrutamentos. Vamos ter que recuperar a cavalaria que perdemos. Ok. Continuo a trazer este barquinho para aqui, para ver se aquela outra frota de Shouzokabe está a vir para cá ou não. Convém ter uma frota aqui de patrulha, digamos assim. Ok. Não se esqueçam de acompanhar as outras campanhas de não decorrer do canal. Aos sábados, o Total War Attila, da Last Roman, com a Expedição Romana. Às... 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 Segundas-feiras, a grande série em colaboração com a Francisca do Sims 2 Ultimate Collection. Às terças, o Warpath Campaign do Empire Total War com as Nações Pueblo. E às quartas, o Europa Barbarão com os Pulumelos. E é tudo, malta. Fiquem bem. Beijo, abraço, meus palhaços. Até à próxima. Tchau, tchau.